Olá e sejam bem-vindos ao Paulo Figueiredo Show. Já faz algumas semanas que o Elon Musk entrou num silêncio misterioso e inexplicável. As coisas dentro do Congresso dos Estados Unidos continuam andando, não no ritmo que eu gostaria, porque eu sou apressado, o Brasil tem pressa, mas continuam andando, agora o silêncio do Elon Musk é misterioso, é misterioso pra mim também. Fico pensando, quem poderia ter feito o homem mais rico do mundo subitamente se calar completamente? Eu não sei. O que eu sei é que a aparência de fraqueza é provocativa. E na esteira dessa fraqueza, o Alexandre de Moraes se sentiu à vontade pra atacar novamente e hoje prendeu centenas, eu repito, centenas de pessoas injustamente. E a gente vai falar sobre isso em detalhes. Mas também vamos falar sobre uma situação sujênese, o Paulo Figueiredo Show é um programa que tem muito humor e a gente ri mesmo nas desgraças, porque de um modo geral a gente acaba falando das cagadas dos políticos de forma metafórica, mas hoje a gente vai falar de cagadas mais literais. E também vamos falar sobre o fracasso da TV Lula, mesmo com o seu orçamento milionário, vamos falar sobre a direita liderando as pesquisas para as eleições no parlamento europeu. Será que vem onda da direita por aí? E é claro, a gente vai falar também sobre as manifestações desse domingo e pra isso eu vou receber o meu querido amigo e colega no Fio Diário, Marco Antônio Costa. Tudo isso e muito mais, como sempre, no programa de hoje, que vai estar especial, vai ser um programa mais longo e eu tenho certeza que vai liderar a audiência desde que você perca agora um segundo do seu tempo e clique logo no like e também que mande o link do programa para os seus grupos, para os seus amigos e sempre, principalmente, para os inimigos, porque afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, vamos começar a falar das notícias e hoje não é um dia de boas notícias. O meu querido amigo que toca o canal Olavo é do Carvalho e muita gente acha que o canal Olavo é do Carvalho é meu porque eles têm cortes meus, mas na verdade eles começaram a fazer cortes meus e eles não tinham nem autorização. Depois é que eu falei, não, pode fazer, todo mundo tem autorização para fazer cortes do programa Paulo Figueiredo Show, que é uma forma de eu chegar a mais gente, eu perco receita, mas em compensação eu alcanço mais gente que é muito importante. Tem um levantamento que uma empresa que administra minhas redes sociais fez para mim dizendo que hoje através dos cortes eu acesso mais gente do que eu acessava quando eu estava na Jovem Pan. Eu tenho uma audiência hoje maior, mais distribuída do que eu tinha quando eu estava na Jovem Pan. Se o Alexandre bloquear, tem a galera que usa VPN, tem a galera que está no site do Paulo Figueiredo Show, mas tem a galera que vai assistir pelos canais de cortes. Hoje o Paulo Figueiredo Show está sendo transmitido por oito fontes e eu estou tentando aumentar esse número de fontes. Pois bem, ele diz para mim que eu tenho que falar notícia boa, porque notícia ruim para a direita não funciona, não dá audiência. Mas eu tenho que noticiar o que acontece, tem dia que tem notícia boa, tem dia que tem notícia ruim, eu não sou tão preocupado assim com audiência. Claro que eu gosto de ter audiência, mas eu tenho que falar o que está acontecendo, tenho que falar a verdade. E hoje foi um dia horroroso, hoje foi um dia horroroso, com imagens horrorosas. Vocês devem estar acompanhando pela mídia, está no site do Paulo Figueiredo Show também, que a Polícia Federal fez operação em 18 estados e no Distrito Federal, ou seja, em 19 entes da federação, ou 18 contando o Distrito Federal, para prender o pessoal do 8 de janeiro. E a operação parece que, ao total, foi com mais de 200 mandados, mais de 200 mandados. E tem um grupo aí de talvez algumas dezenas de pessoas que já tenham, já estejam fora do Brasil, já estão na Argentina, já estão nos Estados Unidos, eu sei de alguns casos que eu acompanho pessoalmente. E foi um dia de imagens horrorosas. Eu faço questão de colocar aqui alguns vídeos para que vocês vejam o que é, do que a gente está falando. Que a gente está falando de famílias, a gente está falando de pessoas comuns, a gente está falando de pais de família. Vejam esse vídeo, por exemplo, que triste que eu vi hoje. Cara, esse cara estava com uma filhinha no colo numa outra foto, não sei quem é, mas estava com uma filhinha no colo. Você vê que é uma cara de miliante, né? Esse aí, isso aí não acontece com os traficantes do Rio de Janeiro, da favela do Rio de Janeiro, onde o STF decide que não pode mais ter operação. Isso aí não acontece, não acontece. Não tem esse momento de despedir, não tem o contrário, o cara sabe que vai ser solto provavelmente pelo STF daqui a pouco, porque tem alguma coisa de errada nesse país. Tem uma notícia que eu acabei não publicando, devo publicar em breve, onde a Polícia Federal está reclamando que está faltando verba para as outras operações deles, inclusive uma operação de proteção lá do pessoal do G20. Reclamando, tem ofício do delegado, olha, não temos recursos para fazer a operação. Mas para fazer isso, tem. Para prender pai de família, tem. Olha esse outro vídeo, que tristeza. Imagina, essa senhora, coitada. A gente sabe o que está ocorrendo aqui no Brasil. De madrugada. A gente está vivendo na pele. Então, a gente sabe, ele não é bandido. Aí o oficial federal é a ordem judicial, né? Se cumprir a ordem judicial do terceiro Reich, mas eu me pergunto. Eu me pergunto. Até os pobres, coitados, os carcereiros lá, esses caras da Polícia Federal, esses caras que ficam levando as pessoas presas, normalmente estão ali, coitados, abaixo da pirâmide. Mas você vai receber uma ordem dessa para cumprir um cara que a gente vai discutir aqui. Eu vou receber o doutor Ezequiel para falar sobre a ilegalidade desses pedidos. Vai falar com mais propriedade do que eu. Mas você cumpriria? Eu pergunto para você que está em casa. Você me responda no chat. Você, se fosse policial... Faz um exame da sua consciência. Se você fosse policial federal, você levaria... Você passaria por isso? Como é que você ia botar a tua cabeça no travesseiro? Ah, mas eu estou só cumprindo ordem judicial. Tenho que cumprir. Muda de profissão, meu filho. Abre mão da teta. Muda de profissão. Faz outra coisa. Se recusa a cumprir. Você tem mais medo do Alexandre de Moraes ou de Deus? Porque não há perdão para esse tipo de coisa, não. Ah, não. Vai se preparar. E ele é da... Ele é da Maria... Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Leandro. Então, senhor Leandro. Cássia, calma. O senhor que está nervoso. Desculpa, meu irmão. Está tudo bem, senhor. Eu estou nervosa também. Claro que está nervosa. Tem que estar nervosa mesmo. É, então vamos tranquilamente aqui, né? Fazer as coisas na paz do senhor, porque ele é um brasileiro, patriota, que não fez nada para ninguém, está passando por essa injustiça. Estão tirando um homem de bem de dentro de casa. Tirando um homem de bem de dentro da casa dele com a família dele. Olha, olha o... Reparem. O cara está com uma R15. Eu estou conseguindo ver aqui pelas imagens. Isso é uma R15. Eu não sei exatamente qual modelo. Mas o cara está com uma R15 conversando com a senhora. Uma R15. Essa é a mesma galera que não pode fazer operação na favela. A R15 na frente velhinha é mole, né? Moleio. Aí, porra, eu falo... Pô, macho pra caramba. Pode tomar um banho e botar uma roupa? Por favor, né? Vocês têm um pouquinho de consciência. Que é um bando de inocentes passando por isso. Outra coisa. Ele é da Marinha do Brasil. Sim, sim, sim. E aí ele tem direito de ir pro Quartel da Marinha do Brasil. Eu estou bem oriando. Onde é que vocês vão levar ele? Não, no primeiro princípio nós vamos levar ele... Só pra oitiva. Pra ser ouvido. De lá ele... Vai ser tudo feito conforme a... O cara vai ser levado a princípio proitiva. A partir daí ninguém sabe pra onde vai ser levado. Determinação legal. A gente entende perfeitamente. Determinação legal. Tudo que for decidido pelo Alexandre é determinação legal. Eu vou cumprir. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre nada. O que o Alexandre decidiu, o Alexandre decidiu. E eu não tenho responsabilidade como ser humano. Só que a gente não pode deixar de fazer isso porque é uma determinação. Claro que pode deixar de fazer. Eu entendo. Eu sei o que está acontecendo no Brasil. Agora não é assim chegar como achar que é um bandidão... Claro que pode deixar de ser capanga do Alexandre. Não, é só um procedimento, senhor. Pode ajustar. É só um procedimento. Olha, nós estamos levando aqui o sujeito pra Câmara de Gás em Auschwitz. Mas é o procedimento. Foi tudo determinado pelo Führer. Então é o procedimento. É um procedimento legal. O que esses caras têm na cabeça? O que esses caras têm na cabeça? Esse assunto realmente me deixa... Mas eu vou trazer um pouco mais de comentário técnico. Aqui botar a bola no chão. Trazer um pouco mais de comentário técnico. E eu vou receber aqui... Já recebi inúmeras vezes no programa o doutor Ezequiel Silveira. Aqui pra conversar comigo sobre esse tema. E quem sabe o doutor Ezequiel me dê um pouquinho mais de tranquilidade. Afinal ele é pastor, além do doutor. Quem sabe ele não me ilumine um pouco aí com a paz do senhor. Doutor Ezequiel, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. Eu sei que você atende vários dos presos no 8 de janeiro. Faz parte aí da Associação dos Familiares e Vítimas. Queria que me explicasse qual é a base pra essa prisão nessa altura do campeonato. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do Paulo Figueiredo Show. Me ouvem bem? Ouvimos. É, Paulo. É exatamente isso que você falou. Só Deus pra nos dar tranquilidade nesse momento pra suportar essas situações. Hoje nós fomos surpreendidos, várias famílias nos ligando desde as 6 da manhã. A Polícia Federal cumprindo dezenas, centenas de mandados de prisão em todo o Brasil. E as pessoas estão sem saber o que fazer. Porque ninguém tinha a noção de que isso iria acontecer. Que tal descumprimento legal aconteceria. A gente já vem em um cenário de violações de direitos. Mas parece que quando chega num determinado nível, o ministro sempre sobe um pouco mais o nível de violações. E aí hoje a gente teve essa operação da Polícia Federal, que cumpriu 208 mandados de prisão. Até a última informação dada pela Polícia Federal, 48 haviam sido cumpridos. Ou seja, 48 pessoas, pais de família, mães de família, haviam sido presos. E o restante eles estavam aí à procura dessas pessoas. O problema, Paulo, é que desde o mês passado, o ministro tem mandado prender essas pessoas, que são aquelas pessoas que foram investigadas no inquérito 4922. Ou seja, que foram presas no dia 8 de janeiro no interior dos prédios e ali na Praça dos Três Poderes. E que já foram condenadas. Só que essas pessoas foram condenadas, mas ainda estão em fase de recurso. E mesmo assim, o ministro, em vários casos, mandou. Ele mesmo certificou o trânsito em julgado. Olha, não tem mais direito a recurso, certifica o trânsito em julgado e determina a prisão. Em casos que havia possibilidade de recurso, em que os recursos estavam em permitação. Há casos em que os processos estão, inclusive, com pedidos de vista de outros ministros. E mesmo assim, ele determinou, certificou o trânsito em julgado e determinou a prisão dessas pessoas. Peraí, peraí, doutor. Eu fiquei um pouco confuso agora, o meu raciocínio é lento. Eu peço que o senhor me ajude aqui e me acompanhe. Eu me lembro, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 5 anos de idade, que o Lula tinha sido solto da cadeia porque o Supremo Tribunal Federal tinha dito que você só podia ser preso depois de trânsito em julgado, ou seja, quando acabasse todos os últimos recursos. E como o Lula ainda tinha recurso pendente, ele acabou sendo solto. Antes dele ser descondenado, ele foi solto com base nessa decisão, que foi uma revisão de um entendimento anterior do STF, que a pessoa podia ser presa depois de colegiado. Mas essa era a tese supostamente vigente. Essas pessoas do 8 de janeiro, que não tinham prerrogativo de foro especial, já foram, pularam todas as instâncias recursais que elas teriam. Elas deveriam ter sido processadas na primeira instância, não foram processadas, então, portanto, não tiveram direito à apelação ao Tribunal, nem ao Supremo Tribunal de Justiça, e nem ao próprio STF, porque o STF foi o julgador. A única oportunidade que elas tinham para questionar as arbitrariedades que haviam acontecido eram os recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu estou correto no meu entendimento agora? E mesmo, pode me corrigir, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, eu não sou. E mesmo dentro da possibilidade de recursos, com o pedido de vistas dos ministros, essas pessoas ainda assim tiveram um trânsito julgado sumário decretado, e por isso estão sendo julgadas dentro da prisão? Exatamente. Isso aí viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que é o cerne de todo esse debate. A pessoa pode ser presa antes do trânsito julgado, depois do trânsito julgado. E houve ali, em 2019, o julgamento daquelas ações declaratórias de constitucionalidade, acho que é 43, 44 e 54, que inclusive beneficiaram o atual presidente Lula, e que é um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a pessoa só pode ser recolhida à prisão após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E o que está acontecendo é que o ministro Alexandre de Moraes, desde o mês passado, tem determinado a prisão dessas pessoas sobre esse, um dos fundamentos, são dois, esse é um dos fundamentos, de que ele mesmo certificou o trânsito em julgado e já determina a prisão para a execução da pena. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor, porque eu tenho uma coisa... Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022, eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Localspond, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês, e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.